Foi numa manhã tão fria Que uma estrela o mundo se abriu Encantando a minha vida Um lindo anjo surgiu Como pode um ser tão pequeno Na doçura de um jardim E um sorriso tão perfeito Mudaram a vida assim Que chegou em minha vida Ensinando a ser melhor Com pequenas brincadeiras Conquistando meu amor Vi mil vezes O mesmo filme Um brinquedo na construção Foi bebê periferia E a menina imaginação Companheira de muitos jogos Lego, ouro e xadrez Se eu pudesse eu voltava no tempo Faria tudo outra vez Livros, filmes, trocadilhos Sempre ia me divertir Dançando de joaninha Me fez chorar e sorrir Cresceu, virou artista Teatro, teclado e um violão Compondo é minha parceira No palco minha inspiração Cresceu de menina, moça Enchendo de grande emoção Hoje aos 15 anos Me inspira em uma nova canção Cresceu de menina, moça Me enchendo de grande emoção Hoje aos 15 anos Me inspira em uma nova canção Cresceu de menina, moça Enchendo de grande emoção Hoje aos 15 anos Me inspira em uma nova canção Após a calidade anos Me喜歡 em uma nova canção